Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori. Hoje não é um motovlog, mas é uma coisa relacionada ao nosso canal, que agora é um canal de motovlog. Eu estou até pensando em mudar o nome do canal, mas isso eu acho que eu não vou fazer não. Porque hoje chegou aqui, ó, é, chegou aqui. O que estava faltando das compras que eu fiz, isso daqui, é o quê? É o quê? O que é isso daqui? Eu falei para vocês, vocês prestem atenção no vídeo. Porque eu comprei três coisas, né? A câmera, o microfone e, depois da vinheta, eu falo para vocês o que é ok, ok, ok. De volta no canal do Gori. Então, chegou aqui, eu vou falar para vocês, isso daqui é o cartão de memória, né? Eu falei para vocês, está fazendo barulho, peraí. Assim, não atrapalha o que eu estou falando. Falei para vocês aqui, é a nota, né? É a nota? Deixa eu ver se é a nota. Ué? Ei, os caras colou. Ah, e os caras não, eu, né? Nossa, gente, como que eu sou coisadão. Coisei tudo a nota aqui. E agora? Deixa eu colar para trás aqui. Eita! Ai, caramba, eu sou burro demais. Eu sou burro demais. Ainda bem que é uma fita meia carniça, hein? Ela não é muito coisada. Bom, deixa eu mandar aqui um alô especial para as pessoas que estão... Que comentaram no vídeo passado do canal do Gori. Vai aparecer o nome aí embaixo, certo? Deixa eu ver. Ah, é uma fita meia... Sei lá, hein? Aí a fita é do mal, hein? Ela, ela, ela cola no papel... Ah, não, rasga sim. Ela fala, ela cola no papel, mas não rasga. Rasga sim. Você, olha... Se não puxar direito, Gori, querido. Vai bagaçar tudo o negócio. Mas, enfim, deixa eu ver. Ah, trem. Vamos ver se eu consigo fazer uma maracutaia. E o vídeo está passando. Meu ano de paz. Deixa eu ver se isso daqui anota mesmo. O que que está escrito aqui? Cartão de memória, SanDisk, microSD, 64 GB. Lá, 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 lá. Bom, gente, o valor do cartão... Deixa eu ver se está aqui... 69 reais, tá? 69 reais, mas um cartão de 60 e... Está marcado aqui? 64 GB. E eu não tinha aberto ainda. Eu vou abrir agora, tá? Eu falei para vocês que eu tinha um cartão... Meu dentista falou que não pode fazer isso. Um dia eu estava cortando uma fita, eu pus o dente e ele ficou louco. Eu queria me bater. Mas, beleza. Não sei para que é um negócio desse tamanho, ó. Tá bom, vamos lá. Então, e outro, hein? Ah, mas também... Olha o cartão que é, galera. Eu pensei que era um cartão meio coisado, meio ceboso. Mas não é não, ó. Está vendo? É um micro SDXC UHSI Card with Adapter Take Better Pictures and Full HD Video 2. Ó, tem um 2 aqui. O que significa esse 2 aqui? Depois eu leio, vai. Mas então, vou falar para vocês que na descrição desse vídeo tem o link, se você quiser comprar um cartão desse, a entrega. A entrega desse cartão, ela está dentro do prazo. Eu achei que demorou. Por quê? Porque eu comprei a câmera... Acho que eu comprei a câmera numa quinta. Numa quinta? Não foi numa quinta, não. Foi numa terça-feira. Na sexta, chegou o microfone. Na segunda, chegou a câmera, que era para chegar o microfone e a câmera na segunda. E hoje, está chegando esse cartão. Está dentro do prazo, tá? Não demorou muito, não. Então, agora eu tenho dois cartões de 64, porque o que eu uso na câmera, nessa belezinha aqui, deixa eu ver se está certo, é assim. Nessa belezinha aqui, vou mais perto para vocês. É um cartão que estava no meu celular. Inclusive, vou mostrar para vocês, tá? Falar uma coisa, essa caixinha aqui, eita, essa caixinha aqui não é dela, tá? Pode ver aqui, aqui tem o liga-desliga. E essa câmera aqui, a câmera dessa caixinha, o liga-desliga é em cima, tá vendo? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar ela, deixar ligada e pôr, porque para ligar aqui em cima está certo. Você liga aqui em cima dá beleza, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o cartão que eu tenho aqui, nessa câmera que estava no meu aparelho de telefone celular. Pode misturar, hein? Ah, é a mesma coisa. É igualzinho, deixa eu ver se vai dar para ver. Vou fazer assim, que nem a mulher dos... Ih, não vai focar não, hein? Será que vai focar não? Vamos ver. É aqui, né? Ah, vocês estão vendo, é igual, tá? Então, agora eu vou guardar aquele lá, né? Porque o meu celular não precisa de... Deixa eu ver aqui como que coloca, vai colocar errado, vai estragar um negócio novo já. É assim. É, o meu celular não precisa de cartão, eu coloco porque é por coisa, né? Mas, meu celular tem 128 GB de memória interna. Ele tem um cartão desse de sobra ainda no celular, mesmo com todas as coisas colocadas. E ainda nessa caixinha, que eu falei para vocês, né? Eu comprei a câmera da minha prima, que ela pagou baratinha, que ela comprou da China. E peguei essa caixinha para eu poder fazer isso daqui, ó. Nesse buraquinho aqui é onde vai o microfone. O microfone dela, ele é bom, tá? Ele é bom. A situação de motovlog, que complica um pouco. O que eu estou fazendo? Eu tenho o capacete, ele está colocado no capacete, mais ou menos nessa posição aqui, ó. Né? Então, aqui tem uma espuma que passa em volta dele e tem um buraco que é o lugar da orelha, então ele fica aqui. O que eu gravava antes está de um lado e ele está do outro. Mas está invertido. O que eu gravava antes está aqui e ele está aqui. Aí eu vou mudar ele dentro do capacete para ver, porque com certeza eu ouvi um vídeo de um rapaz que fez, só que a minha moto é carniça, ela não está ouvindo, ela não está ouvindo. A minha moto é meia coisada, ela faz um barulho do caramba. Então, acho que isso que atrapalha um pouco, tá? Essas outras motos, não, os caras aceleram, você nem ouve o barulho da moto. Mas, enfim, nós vamos achar. E quando eu encontrar o momento, o ponto certo, aí eu vou fazer um vídeo explicando para vocês, tá beleza? E o que eu queria dizer também é que eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, o link para você comprar esse cartão aqui. Não vai demorar, gente. Acho que foi o quê? Não foi uma semana e pouquinho, um negócio assim. Mas chegou e veio para o Sedex, ela vem de onde? De Mogi das Cruzes, tá? Mas, ó, eu comprei na Amazon, tá? Você clicando nesse link aí, você vai ter o frete. Deixa eu ver se eu paguei frete ou não paguei. Deixa eu ver, porque eu vou falar a coisa certa para vocês, né? Paguei frete, sim. Eu paguei o frete, deixa eu ver. Ih, mãe, cadê o preço desse desgrama? Deixa eu ver. 69, 70, 10, 11 reais de frete, tá? Ó, mas compensa, porque esse cartão aqui é um dos melhores cartões que tem. Eu tenho um outro cartão desse de 32, acho que faz uns 6 anos já, e ele tá perfeito, tá beleza. Conta o celular, coloca na câmera, câmera digital, tudo, e ele funciona. Então, se você quiser comprar esse, vou deixar também o link onde eu comprei essa belezinha aqui, ó. E se você quiser comprar ela também, vai estar o link aí na descrição, você clica lá e compra. Mas se você for comprar, compra nesse link que eu tô deixando aí embaixo. Aí você me ajuda, tá certo? Tá certo? E a entrega é super rápida. A entrega é top. Ih, não vai ter problema, viu? Vez certinha, ela grava. Alguns vídeos meus não ficaram com a qualidade, porque na hora de colocar no programa, eu renderizei ele com 30 fps, e eu filmei em 60, então a imagem fica ruim. Você pode ver que o último vídeo que eu fiz, deixa eu ver, acho que o da Getúlio Vargas, eu já renderizei do jeito certo, tá? Vou deixar ele no card aqui em cima pra vocês verem. Mas era só isso que eu queria mostrar, que chegou o nosso cartão, e agora, tá? Chegou o cartão, já tinha o cartão na câmera, e beleza. E por enquanto, enquanto eu não acho o posicionamento certo desse microfone, eu tô fazendo, gravando com o celular, né? Que nem eu tô fazendo aqui agora, tô gravando com o celular, né? O aplicativo chama Recforge, grava muito bem, o som fica muito bem, grava em Wave. Se quiser comprimir depois, beleza? Se não quiser, também, tá bom. Então é isso que eu queria dizer pra vocês, link na descrição pra você comprar esse cartão, link na descrição pra você comprar essa câmera, e continue assistindo os nossos vlogs. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê uma força pro gore, e nós volta em um outro vídeo, trazendo pra vocês mais informações, mais coisas, da cidade sem limites, a cidade de Bauru. Vocês viram aí, que passou embaixo o nome das pessoas que comentaram nos dois últimos vídeos, em referência ao dia que eu tô gravando aqui, tá? Eu tô gravando esse vídeo hoje, que dia que é hoje? Que dia é hoje? Hoje é dia 27. Hoje é dia 27 de janeiro. Tô gravando ele hoje, que é o que é? São 17h30. 17h30, tô gravando ele hoje. Então, os dois vídeos que eu vi lá, que tinha comentário, as pessoas apareceram no meio aí, tá? E quando eu fizer mais vídeos desse jeito aqui, no vídeo anterior, se você tiver comentado, o seu nome vai aparecer aí embaixo. Ok? 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 Fui! 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 O que é isso?